Boa tarde, muito obrigado, queria cumprimentar o Júlio César, nosso reitor, queria cumprimentar o Dr. Vanderlei Farias, que é o nosso secretário estadual de Políticas Públicas do Grande Oriente de São Paulo, queria cumprimentar, e também presidente do Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa no Estado, o grão-mestre adjunto, Benedito Marques, Belouque Filho, queria os meus colegas, em especial o Herman, que acabou de falar para vocês, o Herman falou como acabar com a pobreza, que é com a educação, agora eu vou falar como acabar com a extrema pobreza, ou seja, os que não chegam na educação, porque para acabar com a pobreza é seguir o que o Herman está indicando para nós. Eu queria cumprimentar o vice-governador também, que daqui a pouco está chegando, e o CIE, agradecer ao Eduardo por essa oportunidade. Esse ano eu completo, em 2015, 20 anos de servidor público. Eu estou aparentemente conservado, mas na verdade eu comecei cedo, com 26 anos, trabalhando com o presidente Fernando Henrique Cardoso lá em Brasília, então foi uma jornada muito intensa. E eu trabalhei com o ministro Paulo Renato, com a Maria Helena Guimarães, criei o programa de financiamento estudantil, o FIES, esse que agora está famoso, porque está sendo desmontado, então eu queria que estivesse famoso porque atingiu um milhão de estudantes, e porque o governo seguinte não mudou o programa, o que é ótimo, porque todo governo quer mudar, tem mania de mudar. Mas eu também criei um outro programa em seguida, implementamos em 2000, um outro programa de alcance nacional, que foi o Bolsa Escola Federal. Que era um programa que dava uma renda mensal a mães com até três filhos que mantivessem seus filhos estudando. A vinculação direta à frequência e ao desempenho escolar. Em seguida veio o governo do presidente Lula e criou, na verdade mudou um pouco o foco do programa. Essa foi uma discussão antiga que começou ainda no início dos anos 90, com Magalhães Teixeira, o grama, prefeito de Campinas, com Cristóvão Buarque, Eduardo Suplicy, e tantos outros que discutiam os programas de transferência de renda como uma forma de avançarmos na diminuição da pobreza. E nós advogávamos a questão da vinculação direta com a educação. E a turma do Lula, inclusive o próprio, advogava que o importante era a transferência de renda. Era a ideia do Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres, de tal sorte que você pudesse equilibrar a renda das famílias, o consumo, etc. De certo, essa estratégia tem também alguma lógica e deu algum resultado, no aumento do consumo das famílias mais carentes, e apropriação de bens antes inatingíveis, etc., como geladeira, fogão, melhoria da residência, da habitação. E o que nós podemos verificar, desde o início desse debate, no início dos anos 90, até aqui, ou seja, 25 anos depois, praticamente, é que hoje nós temos famílias que completam 10 anos, 12 anos no Bolsa Família. E que continuam firmes e fortes no Bolsa Família. Nos mostrando que, de fato, a transferência de renda não é suficiente para acabar com a pobreza. Com a extrema pobreza. Eu vou sempre falar de extrema pobreza. A extrema pobreza, baseada em vários critérios, a gente pega uma base de renda que é um quarto do salário mínimo per capita. Por pessoa da família, um quarto. Então, eu estou tratando desse público, porque todos os demais segmentos socioeconômicos da sociedade vão se virando. Sofrem mais em períodos de crise extrema, como a que nós estamos vivendo agora. Aumento da inflação, aumento das tarifas de utilidades públicas, diminuição do consumo, evidentemente, e, em seguida, diminuição do emprego. Esses todos sofrem. O que o meu público, na verdade, não é esse exatamente. O meu público é aqueles que não conseguem acessar os serviços públicos, que não conseguem acessar os serviços básicos de educação, de saúde, e que ficam realmente marginalizados. Não é pouca gente. Eu disse ao governador, no dia 5 de janeiro, quando eu tomei posse na secretaria, que a nossa meta era trabalhar com 350 mil famílias em extrema pobreza no estado de São Paulo. Mas são famílias que, dentro da extrema pobreza, são as mais, digamos, extremas. Estão no quartil da extrema pobreza de até R$ 77,00 per capita por mês. Que é menos de um quarto. Salário mínimo, R$ 720,00, é isso? R$ 758,00. Então, nós estamos falando de, se fossem quatro, nós estamos falando de R$ 170,00 e poucos reais. Mas, aqui, nesse caso, nós estamos falando de famílias com até R$ 77,00. Ou seja, na verdade, é um oitavo. É metade de um quarto. E essas são as 350 mil. Até um quarto, no estado de São Paulo, nós localizamos um milhão... Eu vou dar o número exato para vocês em seguida, mas só para dar um... Um milhão... Um milhão... Dois milhões. Dois milhões e oitenta e seis mil famílias que foram identificadas com essa renda. Então, o universo é gigante. Imagina, o desafio de você atender duas milhões de famílias. Não são de pessoas. De famílias. Em uma situação como essa. Vamos lá. É que tem uma apresentação, se eu não faço a apresentação. É que eu não quero ficar aqui só no PowerPoint, que eu acho muito chato também. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O objetivo é, evidentemente, alcançar um padrão de atendimento, que eu chamei carinhosamente de um padrão poupa-tempo, porque todo mundo entende o que é. Ou seja, conseguir ter um conjunto de serviços e produtos, um pacote de serviços e produtos, governamentais e não governamentais, ou seja, entram as entidades sociais aí também junto conosco, para atender aquele que está na extrema pobreza. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é localizar onde eles estão, já fizemos. Os outros governos já vêm fazendo. Nós já fizemos uma série de programas de busca ativa, de ir ao encontro dessas pessoas, dessas famílias. Usando dados, mapas da Fundação SEAD, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, o IPVS, usando dados da Fundação do IPEA, usando os dados do IBGE. Enfim, indicador e dados não nos faltam. E mais do que isso, hoje eles estão todos georreferenciados. Então, também não tem como não saber onde estão. Dá para saber. Dá para saber, num grau de precisão, que eles estão nessa quadra aqui e não estão naquela, de uma mesma rua. Bom, isso é fácil fazer em São Paulo. Quem vai lá no Morumbi, quase chegando ali no Campo Limpo, vê claramente isso. Não precisa entrar em Paraisópolis. Paraisópolis também é um bom exemplo. No ladeirão, você entrar do lado esquerdo, não acontece nada. Se você entrar do lado direito, de quem desce, você vai ver a favela ali, é bem, digamos, crua. Então, a ideia é isso. É reunir um pacote de serviços e produtos e entregar a quem mais precisa desses serviços e desses produtos. Esses são poucos dados. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do problema. Isso em 2015. Em 2015, nós temos 3.663.000 famílias que vivem com até meio salário mínimo. E dessas, entre 154.500, 975.000. Na verdade, são 2.086.000, que é o nosso público-alvo. 28% na capital, 22% na região metropolitana. Ou seja, quase metade dessa população está na região metropolitana de São Paulo. São Paulo. Eu não gosto desse gráfico de pizza, porque depois ele me dá o interior, 5%, litoral, perdão, interior, metade, 49%. Mas, na verdade, o interior aqui, de novo se concentra. Se a gente pegar só a fatia do interior, essa marrom, aonde que está a pobreza? Está na região metropolitana de Campinas, Santos, Sorocaba e Vale do Paraíba. Aonde? Nas franjas das grandes cidades. Então, é nas franjas de Campinas, de Sorocaba, de Santos e de São José dos Campos. Então, aqui também precisa dividir. O fato é o seguinte, a nossa pobreza reside no entorno da nossa riqueza. Quando a gente pensa em pobreza ali do Vale do Ribeira, ali a região de Guape, Registro e tal, realmente tem pobreza. Mas, do ponto de vista numérico e do desafio de resgatar essas pessoas, essas famílias, é muito pequeno. É muito pequeno. E elas se viram também. Porque há uma cultura de subsistência. Então, não tem que, assim, vamos fazer grandes projetos para o Vale do Ribeira. Pode fazer grandes projetos econômicos. Desenvolvimento econômico, na banana, na produção de palmitos sustentáveis. Sei lá. Qualquer coisa desse tipo. Elas vão se virar. O que acontece na região metropolitana? Não tem solução. Não tem solução. Porque na região metropolitana, primeiro, falta emprego. Isso é dado. Falta emprego, porque grande parte dessas famílias não tem nenhum tipo de qualificação para nenhum tipo de emprego. depois há uma desorganização familiar também. Uma desorganização mental. A emergência do dia a dia de suprir os filhos com algum tipo de alimento, de algum problema de saúde. Porque, claro, ficam mais doentes também. Ficam mais doentes. Tem mais problemas que a gente. Não sei se vocês já perceberam. Aqui a gente nunca chegou a uma reunião aqui, sentou e falou assim, poxa, eu tenho um problema no posto de saúde, e eu estou indo no posto de saúde toda semana. Aqui, eu acho que pouca gente vai ao posto de saúde ou ao médico toda semana. A gente vai ao médico. Algumas vezes faz o check-up, mas não é para a gente ir ao médico todo mês, regularmente, a não ser que tenha uma doença crônica. Mas esse povo vai e demanda serviço de saúde, porque tem problemas respiratórios, porque moram em habitações insalubres, úmidas, porque tem problemas de contaminação do solo, contaminação da água. Outro dia eu pedi para a secretária Arina Mara, com a saúde, me dar um mapa da pobreza em relação a problemas de deficiência, déficit intelectual. É surpreendente. A anóxia, que é a falta de oxigenação no cérebro, no nascimento, e que gera depois um déficit intelectual, que deixa a pessoa com algum tipo de retardo, ela é produzida especialmente pela dificuldade que aquela mãe tem de chegar no hospital na hora do parto. Por quê? Onde ela mora não entra ambulância, não entra carro, não entra... demora para sair, às vezes tem que descer 200 degraus, às vezes tem que subir. Então, há um problema concreto. Quando você olha o mapa de nascimentos em São Paulo, com um problema de déficit intelectual, você vê que ele casa exatamente nas áreas geográficas de maior vulnerabilidade social, onde se concentra a maior pobreza na cidade, a extrema pobreza na cidade. Ora, imagina o custo que tem para o Estado isso depois. O custo. Porque você tem uma criança que vai viver muito, porque hoje quase não se morre mais. Uma criança como essa que chegava aos 18, 19 anos, há 10, 15 anos, hoje vai a 50. 50 anos de idade. Com total paralisia cerebral. Não morre. Então, o Estado banca, educação inclusiva, programas, o atende, vai o carro buscar, vai o carro levar. O custo para a sociedade de algo que poderia ser prevenido é altíssimo. Isso eu estou citando um dado. Eu poderia pegar outros, vários tipos de doença que estão diretamente ligados à falta de saneamento ou diretamente ligados a habitações inadequadas. Inadequadas para o ser humano. É quase como se o sujeito morasse numa caverna. Em matéria de umidade, de lixo, de contaminação, etc. E nós pagamos a conta. Então, tudo isso, eu digo por quê? Porque tudo isso pode ser prevenido. Porque tudo isso pode ser, dado um olhar efetivo de combate à extrema pobreza, nós melhoramos não só a qualidade de vida daquela pessoa, daquela família, mas a gente melhora a qualidade de vida de toda a sociedade. E gasta melhor o dinheiro público. Na prevenção, em vez de remediar, que custa muito mais caro. Então, eu disse ao governador, o nosso foco tem que ser as cinco regiões metropolitanas de São Paulo. Concentrar. Se a gente concentrar nisso, nós vamos pegar 95% da extrema pobreza do país. Qual é o contexto que a gente tem hoje, não só no nível municipal, não só no nível estadual, mas também no nível nacional? Primeiro, os programas são todos desconectados. O que é óbvio, não é só uma característica nossa, é uma característica de todas as políticas públicas, que é a chamada transversalidade. Como é que a gente faz para que o secretário Floriano, Herman, Davi Wippe, Lina Mara, Rodrigo Garcia, da Habitação, como é que a gente faz para que todos os secretários trabalhem especialmente, prioritariamente, estas famílias, e não as outras, estas. Eu disse ao governador, primeira coisa é identificar a demanda. Quem são? Quais são os seus nomes? Quais são os seus registros? Que tipo de registro civil nós podemos usar que identifique todos ao mesmo tempo? É o CPF? Não, não é. Para essas famílias não serve o CPF. Para os pobres servem. Porque quem tem renda acima já tem conta. Ou porque recebe algum benefício, etc. Tem CPF. Esses aqui não têm CPF. Eles não acessam os serviços. Mas tem um número, que é um número de identificação social chamado NIS. Número de identificação social. Que todos os trabalhadores brasileiros têm em algum momento da vida, porque ele equivale ao PIS e o PASEP. E quem administra é a Caixa Nacional Federal. Ele é tão preciso, ou mais, às vezes, quanto o CPF. Porque ele tem variações de campos críticos, que checam o nome do pai, da mãe, fazem cruzamentos, etc. Então nós temos que primeiro ter uma chave para unificar os dados de todas essas famílias, tratar elas da mesma forma, todo mundo enxergar elas, eu enxergo na minha secretaria, o Herman enxerga na dele, etc. Todos vão enxergar essas famílias. Segundo, é utilizar os mesmos critérios para a elegibilidade dos programas. Por exemplo, alguns programas, inclusive da minha secretaria, como o Viva Leite, que é o maior programa de segurança alimentar que eu conheço, deve estar entre os dez maiores do mundo, deve perder para algum programa na China e na Índia. É um programa que distribui mais de 50 milhões de litros de leite por ano. e para entrar no programa, a família tem que ganhar até dois salários mínimos de renda familiar. Até dois. Ora, até dois não precisa de Viva Leite. Até dois não precisa. O primeiro precisa saber o tamanho da família, então sempre tem que ser per capita. Depois, eu preciso pegar esses que não acessam. Esse é o nosso desafio. É sair do... Quem tem renda vai tocando. Nós precisamos pegar esses que não conseguem acessar porque não tem renda. Então a focalização dos programas é muito importante. Identificar essas famílias de forma igualitária em todos os programas. De tal sorte que a gente pudesse criar uma espécie de um cartão. Eu até, para exemplificar o que é o cartão, que é o meu sonho de consumo, é ter um cartão desse, para essas famílias, que é uma espécie de VIP, cartão VIP, que é Very Important Poor. O Very Important Poor é o que realmente nos importa como política pública. E esse, a gente levaria uma espécie de combo. O combo, quando você vai no cinema, compra lá o combo, a Coca-Cola, a pipoca, etc. É um combo, tem um pacote de serviços. Tem um pouco da assistência, um pouco da habitação, um pouco da saúde, um pouco da educação. é um pacote. Ele passa a ser cliente prioritário do Estado. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Porque, obviamente, que nós não temos uma pretensão em São Paulo de fazer nada distante do governo federal ou das prefeituras. até porque toda a execução da política pública na área da assistência social hoje é municipal. Porque o Brasil criou há 10 anos um sistema chamado SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que funciona em paralelo ao SUS. Fundo a fundo, o governo federal põe um pouco de dinheiro, o Estado põe um pouco de dinheiro, o município põe um pouco de dinheiro, mas quem executa é o município. E como o SUS, o SUAS também tem média e alta complexidade. A média complexidade, a baixa e média complexidade é atendida pelo município e a alta complexidade pelo Estado. O que é alta complexidade, em geral? Violações de direitos, violência contra a mulher, contra a criança, crianças, idosos, crianças em situação de rua, drogadição, população em situação de rua. Tudo o que é a chamada alta vulnerabilidade e alta complexidade no tratamento está com o Estado. Mas mesmo estando com o Estado, em geral, os executores dos convênios são os municípios. Porque eles têm mais facilidade em conhecer as entidades sociais locais e, por outro lado, a fiscalização do convênio. Não dá para o Estado fiscalizar. Quem tem que fiscalizar é o prefeito, é o seu secretário, é quem está lá no município. Isso é um pouco de herança montorista do Franco Montoro. Nós somos municipalistas por vocação. Vamos em frente. Então... Ah, está comigo. Então, aqui está a nossa estratégia. Qual é a nossa estratégia? Primeiro, todos os programas em volta da mesma família, como se fosse um guarda-chuva. Aliás, essa expressão de guarda-chuva de programas sociais é uma expressão americana. Porque os americanos perceberam isso que nós estamos falando aqui tem mais ou menos uns 50 anos. Talvez um pouco mais. Quando eles começaram a fazer, em áreas de extrema pobreza, em grandes cidades americanas, programas que levavam esse pacote. Eles chamavam de pacote. Pacote social. Então, o sujeito tinha lá os... Como é que chamava aquilo? Não é? Os tickets. Os bônus. Os vouchers. Quem falou os vouchers? Os vouchers, não é, Cristiana? E ali trocavam aquilo por serviços. Não necessariamente o mesmo serviço o tempo todo. É como se ele pudesse comprar o serviço público que ele precisa naquele momento para aquela situação dele. O que é muito interessante. Porque você também empodera o sujeito, em geral a mulher. A grande maioria dos casos são as mulheres, as mães. Você empodera a mulher para ela também ser corresponsável na decisão. E eu aprendi nos Estados Unidos um negócio muito interessante, muito interessante, que a gente entende bem. que é o seguinte, estou olhando para o N porque o N entende bem também, que é o seguinte, nada dado, nada dado. Tem que ter contrapartida. Qual que é o problema do sujeito que está há 12 anos no Bolsa Família? É que ele ficou refém. O sujeito é refém. Eu digo, são prisioneiros de uma política clientelista, fisiológica e cartorial, que é padrão no Brasil. Não tem nenhuma novidade. É que antes ele entregava a cesta básica. Agora entrega um cartão com dinheiro. Mas a lógica é a mesma. Não é uma lógica emancipatória. Olha, você vai ficar nessa situação por três anos. Em três anos, meu amigo, não vão te ajudar a sair dela. Se você não sair dela, você falhou e eu falhei. Porque não tem cabimento um negócio desse. São bilhões e bilhões e bilhões de reais investidos na área social. E, ó, vou combinar aqui entre nós. Nós estamos falando da extrema pobreza. Porque todo o resto de bilhão que está na educação não está aqui. Você vê que eu não pus educação aqui. Não tem educação aqui. Porque a educação, ela é o grande fator de desenvolvimento humano. Não tem outro fator. Isso aqui é para quem não está na educação ainda. Famílias que não tiveram educação. ou famílias que têm uma educação de tamanha precariedade que precisam estender um outro tipo de ação do Estado. Então, e são bilhões de reais gastos em programas sociais sem nenhuma efetividade. Nenhuma. Não tem metodologia de monitoramento e avaliação para a saída da pobreza. E, olha, vocês me desculpem, mas fazer um programa, eu falei para o governador, eu não vou ser secretário de desenvolvimento social para ficar lá e lançar programinhas e tal, e bacana e tal, e não tem efetividade. Eu preciso apresentar resultado. Olha, quando eu cheguei eram 350, nós tiramos 50 mil. Está bom, tiramos 50 mil, faltam 300. Das 2 milhões. Porque eu nem assumi 2 milhões como meta, porque eu sei que não dá. A meta tem que ser realista também. Então, é isso. Aqui é a reunião, isso é um fenômeno bem americano, a reunião de todas as secretarias e dos principais programas que podem ajudar. Se Liga na Rede, Fábrica de Cultura, EJA, que é a educação de jovens e adultos, Dose Certa, Remédio em Casa, Pro Egresso, Sistema Penitenciário, Centro de Integração da Cidadania, Frente de Trabalho, Jovem Cidadão, Via Rápida do Emprego, Banco do Povo Paulista, Microcrédito. Eu não sei se todos conhecem esses programas, mas esse aqui é um programa genial, Se Liga na Rede, porque é um programa bem do que eu chamo de acupuntura, acupuntura urbana que faz diferença na pobreza. A Sabesp passava a linha de esgoto no meio da rua, lá no Grajaú, na Capela, em qualquer lugar desses miseráveis do nosso Estado e em morros em geral, enfim, a pobreza em geral está ou no morro ou no fundo de vale, em geral fundo de vale, porque no morro o pessoal ocupa melhor, mas fundo de vale, onde tem córrego, próximo de represas, bom, aí passava o esgoto, mas as casas não ligavam o seu esgoto ao esgoto da Sabesp, ou da companhia que está gerenciando lá a água. Então o que adianta? Não resolve, não resolve. E por que eles não ligam? Porque custa caro. Na época custava em torno de 1.800 reais. Não tem. Não é prioridade. 1.800 reais eles comem o mês inteiro. Dois meses. Então não vai ligar o esgoto, a caixa de esgoto, ou a rede. Então vai deixar o esgoto cair na casa do vizinho. É incrível, né? Eu não sei. Eu acho que o Cristana seguramente conhece, mas você vai em determinados bairros da cidade, é uma coisa fantástica. Você tem uma casa, outra casa, outra casa, e o córrego lá embaixo. Aí o esgoto de uma vai caindo pela outra. Eu entrei em casas que o esgoto do vizinho passava dentro. Mas estou falando de esgoto mesmo, esgoto do vaso sanitário. Passava dentro da casa. Tinha um córregozinho assim, interno. Pode um negócio desse. Aí o que nós fizemos? O Se Liga na Rede é um programa da Sabesp que paga. Ele vai lá, ele paga para a família, dá o dinheiro, R$ 1.800, dá assistência técnica, vai lá os técnicos, os pedreiros, etc. Faz a ligação do esgoto na rede. De tal sorte que, realmente, o investimento que a Sabesp fez nos grandes coletores faça sentido. Mas aí, mesmo assim, já ligando 30 mil residências em áreas como Grajaú, Capela, Campo Limpo, Pedreira, especialmente Zona Sul de São Paulo, que é onde é o maior problema, porque são áreas de manancial e o Estado nunca chegou lá direito. A Zona Sul de São Paulo é a pior região, talvez, do Brasil em matéria de extrema pobreza. Negócio assustador. Não por outro motivo, é a mais violenta também. O que acontece aqui? Algumas casas estavam embaixo do tronco coletor da Sabesp. Eu estou perdendo um pouco de tempo a mais, porque essa é uma história boa para a gente entender. Então, mesmo que se liga na rede, não tinha pressão para subir na rede da Sabesp. Então, precisaria comprar uma bomba, instalar uma bomba para bombear. Aí já vai para três mil e tantos reais. Então, opta por fazer uma pequena fossa, que também ajuda a contaminar todo o solo. Mas o solo já é todo contaminado, de qualquer maneira. Mas ajuda a contaminar mais perenemente, digamos. Mas tira, pelo menos, o esgoto da casa do vizinho. Mas é um problema. Esse é o problema do Brasil. O Brasil tem vários problemas, mas dos grandes, tem qualidade da educação e saneamento básico. Nós temos que ter isso na agenda prioritária dos governos. Saneamento, 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 porque isso diminui, inclusive, o brutal custo de saúde que a gente tem. Saúde pública. Bom, outra coisa é enxergar o que os estados fazem. Eu fiz aqui uma meia lição de casa, porque aqui não está tudo o que eu quero, mas está parte. E aqui não está o governo federal, nem os municípios. Mas o governo do estado de São Paulo gasta 896 milhões de reais na minha secretaria. na verdade um pouco a mais, é um bilhão o orçamento da Secretaria de Assistência Social. Mas digamos que tenha lá RH, outros custeios, 896 milhões é para serviços que a gente convenia com entidade social e com prefeituras. Mas o governo do estado gasta 5 bilhões com programas sociais, que são aqueles lá que eu falei. Esses programas aqui todos, todos esses programas custam 5 bilhões. Porque aqui está a educação, na verdade, só programas sociais da educação, não está o custo da educação. Então, é muito dinheiro. Se esse dinheiro for dirigido para aquelas três, para as 350 mil famílias que a gente quer, a gente consegue fazer uma alavancagem muito mais rápida e eficiente do status social daquelas famílias. Então, é isso. Nós estamos criando um critério único de elegibilidade para a entrada nos programas, todos, que é até um quarto do salário mínimo. Estamos unificando os cadastros, que é aquilo que eu disse da identidade, buscando um único número para poder enxergar a mesma família e tudo o que ela recebe ou tudo o que ela precisa receber. aqui nós descartamos o RG, porque alguns programas usavam o RG e só tem dois números que são nacionais, que é o CPF e o NIS. Então, não adianta inventar um número, ou você usa um ou você usa dois. O ideal é usar os dois combinados. Bom, aqui os programas, que aqui não vou entrar em detalhe também, aqui a parte do que a gente enxerga como vê essa pobreza, que não é só insuficiência de renda, é insuficiência de renda somada a questões habitacionais, a precariedade, a violência juvenil, a violência familiar e tudo somado junto. O grupo 6, que é o grupo de famílias que até R$ 77,00, em geral são as famílias que têm tudo. Elas não têm casa, elas sofrem todo tipo de violência, elas são famílias muito numerosas, em geral, famílias monoparentais, ou seja, são cuidadas pela mãe ou pelo pai, 85% dos casos pela mãe, mãe solteira, mãe sozinha, mãe que tem filhos de vários casamentos, famílias numerosas, pais com baixa escolaridade, então isso, de alguma forma, reproduz a pobreza, porque não tem estudo. Então, esse aqui é o nosso foco principal, o grupo 5 e o grupo 6. Bom, aqui tem os programas, que também não vou ficar aqui entrando em detalhe, mas os programas, nós temos os dois maiores programas de segurança alimentar do país, que é o Bom Prato e o Viva Leite, que atendem, aqui infelizmente não tem o número de atendidos nossos, mas atendem milhares, no Bom Prato, nós vamos servir a refeição agora a 50 milhões, o Bom Prato tem 15 anos, então, são programas grandes, mas aqui depois tem que pôr o número de usuários, senão não tem quantas pessoas são atendidas, mas, de qualquer maneira, o Bom Prato e o Viva Leite são os maiores programas de segurança alimentar, atendendo crianças, idosos, e o Bom Prato atende todo mundo. O São Paulo Solidário, que é um programa bastante flexível que faz essa compuntura urbana e nas famílias, pequenos reparos, pequenas obras, pequenas ações que melhoram a qualidade de vida das famílias. Aqui o programa que a gente tem para a juventude, o programa de renda que complementa o Bolsa Família, o programa que nós desenvolvemos há três ou quatro anos, que é o Recomeço, que é um programa de atenção à drogadição, desde que estourou a Cracolândia, a gente vem num debate de tratamento, há muita discussão entre os médicos em relação à saúde mental, dependência química, políticas de redução de danos versus políticas de internação, muita discussão. Aliás, o Brasil discute muito, às vezes eu acho que a gente discute muito e faz pouco, a gente tem que fazer mais, talvez discutir um pouco menos as questões. ser mais objetivos nas questões. É óbvio que aqui, no Recomeço, as duas tendências da saúde mental são importantes, tanto a redução de danos quanto a internação. E vai valer para cada caso, porque as pessoas são diferentes e necessitam de atendimento diferente. a nossa escola de formação social, que é a IDESP, que é uma escola de educação permanente, de formação permanente dos nossos agentes, das prefeituras, é muito importante. Bom, e é isso, eu acho que os principais desafios estão aqui, a integração dos sistemas, essa transição dos programas, a unificação dos programas e o atendimento mais transversal às famílias. Eu vou deixar aqui os meus dados e, em geral, eu apresento isso para os estudantes, então eu termino, mas serve para vocês também, se tiverem curiosidade. Eu criei lá um programa que eu tinha como vereador, que é o dia com o secretário, era igual o dia com o vereador. O sujeito passa o dia inteiro comigo, sai de casa, faz toda a agenda para entender o que faz um secretário, quais são as agendas, quais são os participantes de todas as reuniões, é uma espécie de sombra. É muito interessante. E eu faço isso muito em escolas de segundo grau, 16, a partir dos 16 anos, e jovens universitários. É muito interessante, porque todo mundo sai encantado com a ideia de trabalhar no setor público, que é muito bom, porque a gente precisa de gente boa no setor público. Muito obrigado. Obrigado.